Exame Forró Cê veja uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a Porsche de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita-feita A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a Porsche de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita-feita A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupas com cara do vestidinho Amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama o rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a Porsche de caçador Ao lado do meu velho a Porsche de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita-feita A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Não há esteira Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho a Porsche de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita-feita A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casazão A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui é casal raiz Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casazão A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sempre volta Sabe esse casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei por que Ela me respondeu Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei por que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu tô desejando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró para ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei por que Ela me respondeu Eu perguntei por que Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei por que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró para ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró para ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Nasciz o som E tome forró Já doei Já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz Mas agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama cê faz tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu ao lado E como aprender a te esquecer Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama cê faz tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu ao lado de como aprender a te esquecer Foi mas não é mais Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas já superei você Mas já superei você Mas já superei você Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem que dizer Mas já superei você Eita, forrozão Eita, forrozão Eu sei que você fala Por aí que não E jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um lance E uma triste ação O meu corpo era Sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas tá se tendo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então, bebê, vem me procurar Eu sei que você fala Por aí que não E jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um lance E uma triste ação O meu corpo era Sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas tá se tendo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E eu vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então, bebê, vem me procurar Mas tá se tendo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Eita, porrozão Nasciz o som Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, oh, oh Que esse pancadão é show Que esse pancadão é show